Nesta mesa de bar, vou ter pra comemorar, garçonete querida, me traga a bebida e vamos ver. Começa agora mais um programa, Mesa de Bar, com ele, João Augusto Júlio. Opa, ele mesmo da Corizão Vivo da TV Parangaboia, uma TV de sucesso, de Fortaleza, para o Brasil e o mundo. Começando pra você mais um programa de mesa de bar, nesta data maravilhosa, neste sabadaço, dia 11 de novembro de 2023, com várias atrações já aqui no nosso palco, e hoje tem novidade, pela primeira vez ele que é cantor, compositor, produtor das antigas, grande cantor, grande compositor, e pra dar início a esse programa, vou logo mandar um abração aqui pra toda Fortaleza, Ceará, pra todo o Brasil através da rede social, Pernambuco, Ceará, Pernambuco, João Pessoa, Paraíba, Maceió, Rio Grande do Norte, enfim, para o Brasil todo, receba aquele carinho, aquele abraço do João Augusto e de todos que fazem o programa Mesa de Bar. E pra dar início, vamos trazer esse cara pela primeira vez, ele que tem história no mundo da música, e eu tenho o maior carinho, o prazer e a admiração por esse grande arte do mundo da música popular brasileira, falando dele, Carlos André, canta no nosso programa, é com você, maestro! Se eu morasse aqui pertinho, Todo dia eu vim a te ver, e trazer um pá de cheiro negra, pra derramar em você, Veste o teu vestido novo negra, vamos antes de chover, Bota teu vestido novo negra, se tira me dá prazer. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando o girassol, E cantando um pé no chote, dando um beijo no cancote por baixo do lençol, Lá se põe a lua, cheireja, é meia noite, meia, até volta até mais feio. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver, E trazer um pá de cheiro negra, pra derramar em você, Veste o teu vestido novo negra, vamos antes de chover, Veste o teu vestido novo negra, se tira me dá prazer. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando o girassol, E cantando um pé no chote, dando um beijo no cancote por baixo do lençol, Lá se põe a lua, cheireja, é meia noite, meia, até volta até mais feio. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver. Mais Carlos André no programa Mesa de Bar, é com você maestro. Sentei-me sozinho na mesa esperando, meu bem, que não vem, Que importa que amanheço o dia, mas nesta cadeira bacia, não senta ninguém. Garçom não cobre a despesa, não saio da mesa, se é que não chegar. A mulher que estou esperando, acabo fechando agora este bar. Você já viram, um homem desesperado, dá tudo a uma mulher, e depois ser enganado. Acabo ficando louco, perdendo a minha paz, se ela não falar comigo, e sair com outro rapaz. Sentei-me sozinho na mesa esperando, meu bem, que não vem, que importa que amanheço o dia, Mas nesta cadeira bacia, não senta ninguém. Garçom não cobre a despesa, não saio da mesa, se é que não chegar. A mulher que estou esperando, acabo fechando agora este bar. Você já viram, um homem desesperado, dá tudo a uma mulher, e depois ser enganado. Acabo ficando louco, perdendo a minha paz, se ela não falar comigo, e sair com outro rapaz. Acabo ficando louco e perdendo a minha paz Se ela não falar comigo e sair com outro rapaz Acabo ficando louco e perdendo a minha paz Se ela não falar comigo e sair com outro rapaz Opa, caros, aplauso, mais aplauso Carlos André no programa Mesbar Rapaz, que honra receber você aqui Pra mim é um prazer muito grande O privilégio é meu, sozinho Rapaz, vou te falar uma coisa Quanto tempo, né, nós nos civimos, né? Então, bastante, bastante Tive o prazer de nós dividir o palco lá em Gravata, Pernambuco, né? Então Maravilha, ô Carlos, fala um pouco aí São 67 anos de carreira artística, né, bicho? É verdade Fala um pouco aí sobre carreira musical, quantos anos? Carreira artística, tem 67 anos Brinquedo não, viu? Quantos ele pegou lá do Carlos? 40, 40 discos ao todo, né? Ao todo, né? E fui produtor de 83 artistas no Brasil Graças a Deus Vou dizer só os quatro menores Luiz Gonzaga Calbi Peixoto Grande Calbi Trilho Iraquitã Vanusa Aquela lourinha Vanusa Jovem Guarda Newton César E vai por aí Vários, né? A gente vai aplaudir esse astro, né, gente? Mais aplausos Carlos André E até porque Eu quero te parabenizar por mais um ano de vida, né? Daqui a pouco comemorando aqui Que Deus abençoe Que esta data Foi sábado, agora passa dia 28 Vai se renovar por muitos, muitos anos, né? Que Deus te salva Vai se renovar Porque ele vai querer que eu canto Com certeza Com os 100 anos Esteja no palco cantando Sim, Deus quer Vai, ele quer Que beleza Eu sou seu fã, hein? Você sabe que eu já cantei com você no palco, hein? E nós Eu sou o primeiro O Carlos Dá o teu contato aí Para quem quiser Quando está todo o Carlos Ah, eu moro em Recife O DDD é 81 E o telefone é 991214485 Tá dado o recadinho Vamos escutar mais? Vamos Vamos quebrar a mesa? Vamos quebrar a mesa Simbora Mais Carlos André No programa Mesa de Barra É com você, maestro Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo a mãe em seu dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo a mãe em seu dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Do trio nordestino Que é o autor dessa música O pessoal quando a gente está Você está no cargo de destaque Só chama de chefe Chefe eu tenho um sucesso aqui para você E mostrou essa música Mas tinha a turma do contra Que não gostava do Lidu Essa turma do contra Fez a cabeça dos funcionários Da gravadora Para o pessoal da gravadora falar comigo Aí eles falaram comigo Você é diretor artista de uma gravadora Não pode gravar uma música Tão sem vergonha dessa Isso é uma vergonha Uma vergonha para gravadora Você não pode gravar E eu fiquei naquela Aí passou um dia Chega meu maestro Que eu só gravava com ele Maestro Pachequinho E ele tinha mania de ser vidente E falou para mim Porque meu nome de batismo é Ozeias Ozeias Grave essa música Que você vai ser sucesso nacional Pachequinho Grave Ozeias Grave não escuta ninguém Grave essa música Vamos gravar Aí eu gravei Gravei Com a minha dúvida O que é que eu fiz O LP logicamente Tem seis faixas do lado A Seis faixas do lado B Isso Exatamente Eu botei na última faixa Do lado B Porque era a música recusada Eu botei lá escondidinha Você ficou um pouco assustado Aí eu Naquela época A gente fazia aquela lavanda Para o Nordeste Divulgando o disco Isso Exatamente E eu estava trabalhando A primeira faixa Que era a música Despedida E eu vinha trabalhando Se eu parava no circo Se eu passava no bar Está lá Oi, Jequebra Eu disse Olha eu ali Estava tudo que era o lugar Já pensou Quando eu chego Quando eu chego em Recife Que tem o nosso representante em Recife Ele chegou Carandé Quero falar contigo Olha, o teu disco já passou De 700 mil LP vendidos Meu Deus do céu Graças a Deus Você já pensou Até a emoção invade a gente Sabe É verdade, Carlos É lembranças que jamais morrem Não é? Não é? Mas é isso aí Então Isso foi em 1974 Que eu lancei essa música E ela Atravessou mais de um milhão de discos E ainda é sucesso Porque o que eu chamo Jamais morre Não é verdade? E depois você gravou Com o nosso amigo Conterrano Reginaldo Roça Depois eu regravei com ele Com o Roça Exatamente E essa música até mais Vê também Que o primeiro shot Que eu cantei Eu depois fiz uma outra Regravação da música Cantando com o Sérgio Reis Sérgio Reis Grande Sérgio Reis O meu amigo Carlos André Rapaz Eu não tenho nem palavra Para agradecer a você Não agradeça não Eu que tenho que agradecer Pelo privilégio Pelo privilégio Volte novamente Voltarei Voltarei Porque aqui Quem manda Tem 10 horas Cadê ele? Cadê ele? Estou vendo ele aqui É o Marcelo da hora? Marcelo da hora Tem 10 horas Ele está lá escondido Muito obrigado a você Eu que agradeço O cheirão do teu coração Obrigado Boa viagem Está viajando hoje Lembrando-se O nosso conterrâneo lá E acredito que esse mês Ainda estou descendo Lá Pernambuco Eu ainda volto Se Deus quiser E eu espero você aqui novamente Obrigado 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 Um abraço Pode ficar à vontade Olha O nosso programa O nosso programa não para Continua Trazendo mais uma atração Cadê o Marabares? Pega ali o microfone Por gentileza Marabares O nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Ele que faz tempo Que esteve no nosso programa Esse rapaz Que eu tenho o maior carinho Respeito e admiração Por ele também Acompanho o trabalho dele De alguns anos E faz tempo que ele esteve Aqui no nosso programa Falando dele James Paz Canta no nosso programa Com você maestro Ao vivo é Ao vivo Oi Boa tarde Beleza demais A todos vocês Quero dizer Da satisfação imensa Do prazer enorme Gente Olha Parabéns Carlos André Em nome de todos Parabéns Carlos André E essa aqui é especial Pra você Valeu É todo especial Pro Carlos André Muito mais shows Na vida dele E na nossa Né gente Não é isso aí Para o meu amigo Carlos André Essa aquela de fera Na música Já palminhas Já palminhas Vamos no mar Vamos no mar Ai Carlos André Nesse dia Em parceria Em parceria Quero te ouvir Cantando Mesma alegria Espero no ano Que vem Novos amigos Novos sonhos Mesmo compasso Sem embaraço Todos cantam Parabéns Parabéns Pra você Nessa data Querida Querida Carlos André Em parceria Quero te ouvir Cantando Mesmo alegria Espero no ano Que vem Novos amigos Novos sonhos Mesmo compasso Sem embaraço Todos cantam Parabéns Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Pro Carlos André Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos De vida Muitas felicidades Muitos anos Parabéns 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 Carlos André Mais 100 anos Mais 100 anos Pra você Aí o James faz Mais aplausos Gente Obrigado Gente Olha Rapaz que linda canção Em homenagem ao nosso Amigo Essa grande fera Que nos representa Muito bem Isso é confusão Isso é confusão Sim Parabéns Parabéns E é especial Aqui lançando o Carlos André Que bom Que bom Parabéns Que Deus abençoe Esta data Que repita por muitos Muitos anos Vamos cantar mais Vamos 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 Mais uma música Mais um dos Gêmeos Pais Hein gente É Beleza demais Olha Vamos deixar fluir a sensibilidade Abrir o coração A paixão tem que existir Né Vou contar uma história Pra vocês Bem interessante Que eu vivi É Beleza demais Escuta essa história Aí Eu mexo do Braga Amo você Epa Jussara Escuta a história Gente Isso foi comigo Tanta coisa A gente já viveu Junto Quanto tempo Nós estamos Separados Na verdade Eu só toquei Nesse assunto Porque sei Quem é mesmo O seu amado Quem é? Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro Amor Sou eu Sou eu Sou eu Não esqueço De vez que te conheci De lembrar Chego mesmo a lamentar Lembro a noite Quando fingi Quando fingi Quando fingi que morri Só pra te Convencer A me escutar Sabe o que? Que sou eu Que sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro Amor Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro O seu verdadeiro Amor Sou eu Hoje Quando Nos encontramos Na rua Você finge Que há muito Já me esqueceu Mas sabemos Que é pura Bobagem Sua Que comentas Por aí Que ainda Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro Amor Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro Amor Sou eu Cheirão gente Tchau Uh Opa Mais Aprauso Pra Nosso querido James Paz Sou eu Que música gostosa Sou eu Não é tu não Sou eu James Prazer ter você aqui Depois de tanto tempo Chegou o dia O dia é a hora certa Marcada por Deus Que honra te receber aqui Fica a vontade Obrigado pelo espaço Fica a vontade Gente É o seguinte Estou lá no Instagram James Paz Você encontra tudo lá Valeu Posso contar um segredo? Fica a vontade Eu te amo Valeu Obrigado Pode deixar aqui o microfone Legal Obrigado Olha o nosso programa Não para Continua trazendo mais uma atração Nesta tarde maravilhosa Sabadaço Dia 11 Do 11 Doze mil e vinte e três Aqui Pela TV Parangabueva TV de sucesso Programa Mesa de Bar Trazer esse cara Que já é prata de casa Como eu falo Ele que canta em canto Coração apaixonado Já participou de várias bandas Canta no nosso programa Chico Cassiano É com você maestro Oh coisa boa Oi Esse é Chico Cassiano Triste de um homem que não tem uma mulher Ele é igual cachorro 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 O vira-lata do meio da rua Por que que eu digo isso? Passei um ano solteiro no meio da rua Pra cima e pra baixo Igual um vira-lata Sem ter pra onde ir Isso é triste demais Passei um ano solteiro no meio da rua Pra cima e pra baixo Igual um vira-lata Sem ter pra onde ir Isso é triste demais Triste de um homem que não tem uma mulher Ele é igual um cachorro 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 O vira-lata do meio da rua Por que que eu digo isso? Agora arrumei uma mulher Tô trabalhando Graças a Deus Rua nunca mais Eu comi o pão que o diabo amassou Agora arrumei uma mulher Tô trabalhando Graças a Deus Rua nunca mais Eu comi o pão que o diabo amassou Simba! Coisa boa, Dona Oliveira Irmão Valeu que eu faz Minha querida deusa Ei meu irmão Pegar na mão do maestro Triste de um homem que não tem uma mulher Ele é igual um cachorro 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 Vira-lata do meio da rua Por que que eu digo isso? Passei um ano solteiro No meio da rua Pra cima e pra baixo Igual um vira-lata Sem ter pra onde ir Isso é triste demais Passei um ano solteiro No meio da rua Pra cima e pra baixo Igual um vira-lata Sem ter pra onde ir Isso é triste demais Passei um ano solteiro No meio da rua Pra cima e pra baixo Igual um vira-lata Sem ter pra onde ir Isso é triste demais Passei um ano solteiro Passei um ano solteiro No meio da rua Pra cima e pra baixo Igual um vira-lata Sem ter pra onde ir Isso é triste demais Coisa boa Oi É o louro do esporte Isso é Chico Cassiano Marcelo da hora Meu amigo Meu amigo Bandeira de Alecá Opa Chico Cassiano No programa mesmo Canta mais pra gente Coisa boa Oi Tch 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 Quem diz que eu não gosto de você Quem diz que eu não amo mais você Você é a mulher da minha vida Pra que chorar Pra que mentira Quem diz que eu não amo mais você Quem diz que eu não quero mais você Você é a mulher da minha vida Pra que chorar Pra que mentira Mentira, mentirosa, mentirosa você é Que excluiu o nosso lar E agora quem é que vai me amar? Mentira, mentirosa, mentirosa você é Que excluiu o nosso lar E agora quem é que vai me amar? Quem disse que eu não gosto de você? Quem disse que eu não amo mais você? Você é a mulher da minha vida Pra que chorar? Pra que mentira? Quem disse que eu não amo mais você? Quem disse que eu não quero mais você? Você é a mulher da minha vida Pra que chorar? Pra que mentira? Volte meu amor Eu estou chorando Chorando por você Será que você vai entender? Volte meu amor Eu estou chorando Chorando por você Será que você vai entender? Vai! Oh, que coisa boa! Oh, que coisa boa! Vê! Mentira, 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 mentirosa você é Que excluiu o nosso lar E agora quem é que vai me amar? Oi! Quem disse que eu não gosto de você? Quem disse que eu não gosto de você? Você é a mulher da minha vida Pra que chorar? Pra que mentira? Quem disse que eu não gosto de você, quem disse que eu não quero mais você Você é a mulher da minha vida, pra que chorar, pra que mentira Volte meu amor, eu estou chorando, chorando por você Será que você vai entender? Volte meu amor, eu estou chorando, chorando por você Será que você vai entender? Opa, lançado bom! Opa, Chico Cassiano no programa, mais aplauso Quem disse que eu não gosto de você, quem disse que eu não amo mais você Rapaz, belas canções, viu cara, parabéns Ô Chico, fica à vontade de dar o teu contato aí, pra quem quiser contatar o Chico Cassiano Quem quiser contatar o Chico Cassiano, é só discar 987-4388-29 Tá dado o recadinho? Obrigado, e a cunhadinha tá ali assistindo tudo ao vivo, né? O nome dela? Maria Deusa Maria Deusa, prazer ter você aqui, viu? Vem recebendo a presença do nosso amigo produtor Ele que é empresário também, Dino Boy, né? Aplausos, vamos aplaudir o Dino Boy, gente Grande produtor, Tom Cavalcante De vários artistas da música Racino Fontenelle tá por aqui Muita gente legal Nós vamos em um pequeno intervalo daqui a pouco Estamos de volta com mais programa Mesa de Bar É com você, maestro Opa, já estamos de volta aqui pela TV Parangabueva TV de sucesso O segundo bloco do programa Mesa de Bar Trazendo mais atrações Nesse sabedagem gostoso do seu lourado aqui em Fortaleza Em Fortaleza para o Brasil Um mundo através da rede social Programa Mesa de Bar Já de volta no ar Trazendo mais atrações Mas antes de chamar essa atração Eu quero mandar um abração pra todo o meu familiar Lá em Pernambuco, na cidade de Bezerro Caruaru, bonito Enfim, Camusinho, São Félix Aquele abraço do João Augusto E todos que fazem o programa Mesa de Bar Pela TV Parangabueva Olha, vamos trazer mais uma atração Essa tarde maravilhosa de sabedagem Esse cara que além de cantor Também é apresentador Falando dele Canta no nosso programa Mestre do Bregu É com você, maestro Lá em Pernambuco, na cidade de Bezerro Eu sou o mestre do Bregu Sou apaixonado Tenho tanto amor para dar O Bregu é minha vida O Bregu eu vou cantar Eu sou o mestre do Bregu Eu sou o mestre do Bregu Sou apaixonado Tenho tanto amor para dar O Bregu é minha vida O Bregu eu vou cantar Catão traz mais uma cerveja Aqui nessa mesa Eu quero beber Sou um homem apaixonado Fui abandonado Por uma mulher Eu me lembro da média Aquela que era Mulher de verdade Hoje sozinho no mundo Andando e bebendo Andando e bebendo Nos bares da cidade Hoje sozinho no mundo Andando e bebendo Nos bares da cidade Eu sou o mestre do Bregu Eu sou o mestre do Bregu Eu sou o mestre do Bregu O mestre do Bregu Sou apaixonado Tenho tanto amor para dar O Bregu é minha vida O Bregu eu vou cantar Catão traz mais uma cerveja Aqui nessa mesa Que eu quero beber Sou um homem apaixonado Fui abandonado Por uma mulher Eu me lembro da média Aquela que era Mulher de verdade Hoje sozinho no mundo Andando e bebendo Nos bares da cidade Hoje sozinho no mundo Andando e bebendo Nos bares da cidade Hoje sozinho no mundo Andando e bebendo Nos bares da cidade Hoje sozinho no mundo Andando e bebendo Nos bares da cidade Ei! Lalalalalala Lá, 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 lá. Mais um aplauso pro mestre dobrego. Rapaz, você é elétrico, cara! Não é brinquedo não, rapaz Parabéns, viu cara, parabéns Dá o teu contato aí, fica à vontade É 91820582 Pra seguir o mestre do brega Arroba mestre Raimundo Legal, fala um pouco sobre o teu programa Assim, eu tenho o programa toda terça-feira A partir das 19h, 20h Toda terça-feira Sou acompanhado pelos americanos, francês, italianos Argentinos, holandas É um programa que, graças a Deus Está indo muito bem É sucesso Já estou com 22 mil seguidores E o João Augusto esteve lá, não foi? E foi sucesso, e os americanos perguntam por você Opa, tinha que mandar um cheiro pra eles Pronto, beleza Obrigado meu irmão, cheirão do teu coração Bom final de semana Obrigado Viu? Tem outra mudança? Não, só um momento Ah, caso de ter Beleza, obrigado Cheiro do teu coração Olha, nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nessa tarde maravilhosa Sábado, dia 11 de 11 de 2023 Esse rapaz que já esteve aqui Canta muito bem ele Canta muito bem ele Alô, não desliga por favor Escuta o que eu tenho pra falar Está fazendo aniversário Que o meu coração eu calo Quando eu vejo o teu olhar Te peço 20 minutos, por favor Pra lhe falar que o meu amor É o melhor amor do mundo Depois que esse tempo passar Se quiser continuar É só respirar É só respirar bem fundo Amor Meu peito queima por dentro Me sufoca Eu não aguento Se vejo você passar Meu amor Seu sorriso é um tormento Viajo no pensamento Caminho no seu olhar Caminho no seu olhar Te peço 20 minutos, por favor Pra lhe falar que o meu amor É o melhor amor do mundo Depois que esse tempo passar Depois que esse tempo passar Se quiser continuar É só respirar bem fundo Te peço 20 minutos, por favor Pra lhe falar que o meu amor É o melhor amor do mundo Depois que esse tempo passar Se quiser continuar É só respirar bem fundo E se esse tempo prolongar Te juro vou te amar Hoje em 20 minutos Hoje em 20 minutos Mais um abraço Mais um abraço Canta mais no nosso programa Ando e se bate com o selo É com você, maestro Homenagem Carlos André Um singelo homenagem Com todo o coração Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa E uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso, mas eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa E uma cadeira E uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Vendo amanhecer o dia Não posso, mas eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Opa! Opa! Ander! Opa! Vai ser um saldo no nosso programa Mais um abraço! Rapaz, que linda canção Homenagem ao nosso querido Carlos André, né? O Paz de Nova Ele merece todas as homenagens Lógico Fica à vontade Manda um abraço Manda um abraço aqui Pro Tato Júnior Fizemos uma homenagem Uma grande homenagem Lá pro Carlos André Vai ao ar neste domingo A partir das 11 horas Também Paulo Roberto Nosso grande amigo Grande Paulo Roberto Mário Morena Mário Morena Cheirão no coração, viu Mário? Hoje falou comigo Ligou pra mim Foi, né? O homem tá indo lá e tal Carlos André vai chegar Às 3h30 e tá certo Sempre presente Uma grande fã Do Carlos André também E o contato Pra quem quiser Contar o André? Contato É o 859-8177 0095 Instagram André Vasconcelos Cantor Facebook André Vasconcelos Ok, meu irmão Só tenho que te agradecer Muito obrigado Eu que agradeço Espero que você volte em breve Eu que agradeço Agradeço a sua produção Cheira do teu coração Muito obrigado Obrigado, bom final de semana Obrigado, tamo junto Pode sair por aqui, por gentileza Olha E o nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nessa tarde maravilhosa Sabadaço Esse cara que já é prata de casa Falando dele Tony Lima Cantem no nosso programa É com você, maestro Hoje vou tomar todas Até aquela danada Parar de me seguir É a pegada de Tony Lima Botando a danada Para dançar e beber Põe mais uma pinga aí Põe mais uma pinga aí Hoje vou tomar todas Vou me esconder de ti Põe mais uma pinga aí Põe mais uma pinga aí Hoje vou tomar todas Vou me esconder de ti Põe mais uma pinga aí Pare de me seguir Se você me pegar Você me mata de amor É Eu não vou resistir Eu não tenho asas pra fugir E você doida E você doida, doida, doida Feito loba Quer me segurar Eu carente de amor Com essas suas garras Nada zen Vou virar lobo também Põe mais uma pinga aí Põe mais uma pinga aí Hoje vou tomar toda Vou me esconder de ti Põe mais uma pinga aí Põe mais uma pinga aí Hoje vou tomar toda Vou me esconder de ti Aumenta o som do paredão Essa pegada pra todo mundo Põe mais uma pinga aí Põe mais uma pinga aí Hoje vou tomar toda Vou me esconder de ti Vai Põe mais uma pinga aí Põe mais uma pinga aí Hoje vou tomar toda Vou me esconder de ti Pare de me seguir Se você me pegar Você me mata de amor É Eu não vou resistir Eu não tenho asas pra fugir E você doida, 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 doida Feito lobo Quer me segurar Eu carente de amor Com essas suas garras Nada zen Vou virar lobo também Põe mais uma pinga aí Põe mais uma pinga aí Hoje vou tomar toda Vou me esconder de ti Põe mais uma pinga aí Põe mais uma pinga aí Hoje vou tomar toda Vou me esconder de ti Opa! Tony Lima Pois é, meu amigo O programa Mês de Bairro Deixa eu vir por aqui Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, graças a Deus Já tomou uma pinga hoje? Rapaz, toda hora Viu com essa música aí É só tocar ela Toda hora é hora, né, Tony? Toda hora é hora Eu quero ver o agradecimento A sua produção E também me encontrei com o Carlos André 1989 Fazíamos show lá no Tira Dentes Ele era o cabeça Rapaz, vamos levar os bichinhos tudinhos Que era nós, os cantorzinhos E o homem lá E trazia a multidão de gente, né? Rapaz, um prazer, Carlos André Fico feliz Porque foi lá O primeiro show que eu fiz Foi no Icaraí City O segundo foi no Tira Dentes Exatamente Com o Carlos André Eu tenho uma longa história Mas depois a gente tem que trabalhar Encontrei, um abraço Estou feliz, meu amigo Graças a Deus Põe mais uma pinga aí pra nós, mano Daqui a pouco você toma Pronto, garoto Um abraço Cheira no teu coração Toma Olha, nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nesta tarde gostosa de Sabadas Trazer esse cara que Canta das antigas, ele, né? É o maior prazer receber Com muito amor e carinho Esse cara que canta e encanta Adão de Ribeiro Canta no nosso programa Com você, maestro Adão de Ribeiro Última canção Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você Não sou ninguém Não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas De amor que eu fiz a lua Para você Para você Confesso que quais aquelas Não mais ouvirá E amanhã E amanhã sei que esta canção Você ouvirá Você ouvirá No rádio a trocar Lembrará Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chorar Peço não chorar Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é Esta é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta A Tão de Ribeiro No programa mesmo Mais aplausos Cadê os aplausos? Ele merece Tudo bom meu querido? Tudo bem É sempre um prazer Que bom ter você de volta Pena que só vai dar Pra cantar uma música Porque tem muita gente Ainda pra se apresentar Mas com certeza Sem problema Moramos aqui perto Que honra ter você de volta Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Carlos André Carlos André Graças a Deus Grande abraço Obrigado meu filho Um abração pra ti Boa tarde Olha nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nessa tarde gostosa De sabadasse Aqui pela TV Parangaboia Através de sucesso Diretamente em Fortaleza Para todo o território nacional Através da rede social Programa Mesa de Bar Quer trazer esse cara aqui? Ele é um pouco barraqueiro Não é mais? Eu gosto dele Canta em cantos Coração apaixonada Vem cantar pra gente Bandeira da Alencar É com você maestro Você não merece viver No meu coração É falsa demais Cheia de razão Briga por qualquer motivo Só quer ser a tal Tal, tal, tal Rainha do mal Alegria, alegria, alegria Barraqueira Fofoqueira Fala da vida dos outros Esquece da sua Eu quero ouvir Barraqueira Fofoqueira Seu nome tá na boca do povo No meio da rua Até o abaixo assinado O povo já fez A casa caiu Chegou sua vez Pode fazer os pacotes Não vou desistir, eu já decidi, já comprei até três Barraqueira, fofogueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Alegria, alegria, alegria Barraqueira, fofogueira Seu nome tá na boca do povo, no meio da rua Ai, barraqueira, desocupa muito, acolheza Você não merece viver, o meu coração É falsa demais, cheia de razão Briga por qualquer motivo, só quer ser a tal Tal, 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 rainha do mal Barraqueira, fofogueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofogueira Seu nome tá na boca do povo, no meio da rua Barraqueira, fofogueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofogueira Seu nome tá na boca do povo, no meio da rua Opa! Bandeira da Alencar, no programa mesmo Mais aplausos Cadê os aplausos? Rapaz, essa mulher é fogo mesmo, né? Essa música é da meu turninho Marcelo da Hora, cê sabe, né? Marcelo da Hora, parabéns Marcelo é um grande compositor também, né? Ela foi agora regravada pelo Maquito, né? E aí a produção, nosso amigo Jorge Lange Jorge Lange Agradecer ao Jorge Lange que tem me apoiado muito, graças a Deus Uma pessoa maravilhosa, um grande compositor e um grande músico E nós temos músicos juntos também, né? Com certeza Bandeira, que honra ter recebido você mais uma vez aqui Tô muito feliz e tá ao lado dessa lenda viva aí É, rapaz, Carlos André, né, Carlos? É, no tempo do programa do Luiz Cruz, da Biblioteca Circulante Eu me apresentei com ele aí Legal, que bom Obrigado Fica à vontade, manda abraço, dá o teu contato aí 085-988-501069 Obrigado, bom final de semana, lembrando-se da família Tudo de bom Muita paz pra vocês Gente, vamos em um pequeno intervalo daqui a pouco Estamos de volta com mais Programa Mesa de Baix, só um instante Tchau Voltamos já já Opa, já estamos de volta aqui pela TV Parangabueba TV de Sucesso de Fortaleza Para o Brasil, mundo através da rede social Programa Mesa de Bar Já de volta, trazendo mais atrações Nesta tarde gostosa de sabadaço aqui em Fortaleza É, rapaz 11 do 11 do ouvir 23 Programa Mesa de Bar Já no ar Novamente Trazendo mais uma atração Esse cara que Eu tenho o maior carinho, respeito e admiração Canta como ninguém Ele que é cantor Compositor, eu tô falando dele Davane Costa Canta no nosso programa É com você, maestro Eu vou voltar pra ela Quem quiser pode falar Dizer que eu sou um cê Vergonho descarado Sem palavras que eu não vou ligar Eu vou voltar pra ela Quem quiser pode falar Dizer que eu sou um cê Vergonho descarado Sem palavras que eu não vou ligar Briguei com ela Só por causa do ciúme Eu fui embora Sei que todos vão falar Mas que eu mando se dando O meu coração Eu quero é consolar Eu vou voltar pra ela Quem quiser pode falar Dizer que eu sou um cê Vergonho descarado Sem palavras que eu não vou ligar Eu vou voltar pra ela Quem quiser pode falar Dizer que eu sou um cê Vergonho descarado Sem palavras que eu não vou ligar Eu vou voltar pra ela Quem quiser pode falar Dizer que eu sou um cê Vergonho descarado Sem palavras que eu não vou ligar Eu vou voltar pra ela Quem quiser pode falar Dizer que eu sou um cê Vergonho descarado Sem palavras que eu não vou ligar Briguei com ela Só por causa do ciúme Eu fui embora Sei que todos vão falar Mas que eu mando se dane O meu coração Eu quero é consolar Eu vou voltar pra ela Quem quiser pode falar Dizer que eu sou um cê Opa! Mais um abraço Dalvani Costa No programa Mesa de Bar Obrigado, meu filho Eu vou contar pra ela Vai voltar? Quem quiser pode falar Deixa falar Deixa o povo falar Faz só o Jorge de Altinho Deixa o povo falar Eu quero é meu coração consolar Com certeza, lógico Davante, que honra Te receber aqui mais uma vez Prazer é tudo Viu, meu irmão? Prazer é tudo Que Deus te abençoe Saúde É, dá muito demais Tá ótimo, tá ótimo Tá ótimo, tá ótimo E só tenho a agradecer Sua vinda mais uma vez E espero que em breve Você está de volta aqui Deus quiser Certo? Bom final de semana Dá o teu contato aí Meu telefone é 996-56-6831 Tá legal, obrigado Cheirando teu coração Muito obrigado Bom final de semana Pode passar por aqui Com o que está ali Pega o microfone Tão de se ver E canta no nosso programa É com você, maestro Oi Boa tarde a todos Que bom, rapaz Estar com essa moçada maravilhosa Nesse aniversário tão bacana, né Do nosso amigo É nóis Ô saudade, né Só de te ver Acho que vale a pena Rádio você se eu te conser As mãos Esse corpo de pele morena Minha venena de excitação Eu tô que tô Ninguém me segura Tô muito louco Eu tô de alta astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Eu tô por vibrar de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Eu venho no sonho bonito Das cores do infinito Pra te acordar Tenho no corpo uma magia A mais bonita poesia Pra nossa noite enfeitar Nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de panchões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados nas praias das sensações Racine Fontenelle Meu grande amigo Racine Um abraço Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que vou acreditar? Será que vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã gorente Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Que coisa boa Que saudade Bora Pedrinho Alves Meu amigo rei Eu não consigo esquecer de vocês Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Olha ali na câmera É um prazer muito grande Estar com você mais uma vez Receber o convite seu Pra mim é um motivo de muita alegria E juntamente com essa moçada boa No aniversário de um grande ídolo Quem é que não é fã de Carlos André? Eu particularmente falando Sou super fã E é bom demais Eu acho que é uma parte do brasileiro O brasileiro Gosta do Carlos André Trabalho dele Assim como do rei Reginaldo Ross Verdade É um prazer muito grande Eu queria só tentar agradecer Meu muitíssimo obrigado Fica à vontade Manda abraço Eu que agradeço Revei esses amigos aí Meu querido amigo Ô bandeira de Alencar Que eu sou fã Bandeira É o barraqueiro Meu amigo Chico Coelho Que só assim né rapaz É verdade Ele Chico Coelho Jorge Lã É rapaz A gente sabe que aqui Um pula a janela E o outro é barraqueiro É São inseparáveis Mas meu amigo Muito obrigado Obrigado Eu que agradeço Cheio no teu coração Pode sair pra vir Show Valeu gente Vale nosso programa Não para Continua trazendo mais uma atração Recebe o aplauso Do nosso programa Do nossos artistas Que estão aqui Marcando presença Trazer esse cara Que eu tenho o maior carinho Respeito e admiração Como pessoa Como cidadão Como artista Além do cantor Ele também é apresentador Meu amigo e parceiro Canta no nosso programa Racine Fontenelli Aplauso Receba ele com muitos aplausos O que você fez O que você fez O meu coração se apaixonou de vez O que você fez O que você fez Agora conquistou meu coração de vez Coração que ama não sente tristeza Só sente alegria Se sente feliz Foi um presente que a vida me deu Vou levando a vida que eu sempre quis Coração que ama não sente tristeza Só sente alegria Se sente feliz Foi um presente que a vida me deu Vou levando a vida que eu sempre quis Tendo o meu coração de novo Tendo o meu mundo no seu universo Agora estou tranquilo em ter você bem perto Você é minha luz A minha direção Para ser feliz Ninguém anda sozinho Você é a luz do meu caminho Você é a luz do meu caminho Conquistou de vez O meu coração O que você fez O que você fez O meu coração se apaixonou de vez O que você fez O que você fez Agora conquistou meu coração de vez Coração que ama não sente tristeza O meu coração se apaixonou de vez O que você fez O que você fez Agora conquistou meu coração de vez Coração que ama não sente tristeza Só sente alegria Se sente feliz Foi um presente que a vida me deu Vou levando a vida que eu sempre quis Coração que ama não sente tristeza Só sente alegria Se sente feliz Foi um presente que a vida me deu Vou levando a vida que eu sempre quis Tendo o meu mundo no seu universo Agora estou tranquilo em ter você bem perto Você é minha luz A minha direção Para ser feliz Ninguém anda sozinho Você é a luz do meu caminho Conquistou de vez O meu coração O que você fez O que você fez O meu coração se apaixonou de vez O que você fez O que você fez Agora conquistou meu coração de vez O que você fez O que você fez O meu coração se apaixonou de vez O que você fez O que você fez Agora conquistou meu coração de vez Opa! Tino Fontenelle no programa Uma mesa de bar Que honra te receber aqui mais uma vez Que alegria Sempre uma grande alegria Um prazer muito grande Parabéns pelo programa mais uma vez Eu que agradeço E a energia aqui é maravilhosa Cheio de grandes amigos Obrigado, cara Se eu tenho que agradecer Fica à vontade Deus te abençoe Quero mandar um abraço Para todos que estão acompanhando A TV Parangaba Parabéns, João Pelo programa Sou fã E todo sábado eu estou ligadinho Obrigado Beijo no seu coração Bom final de semana Olha, o nosso programa Não para Continua trazendo mais uma atração Essa tarde maravilhosa Essa é a verdade Esse cara que já é prata de casa Canta como ninguém Ele que sempre está com uma taça de vinho É disponível Falando dele Chico Coelho Canta no nosso programa É com você, maestro Estou de olho em você Já sei onde você mora Por favor, o que eu vou dizer agora? Hoje eu vou pular sua janela Hoje eu vou pular sua janela Hoje eu vou pular sua janela Hoje eu vou chegar chegando e vou pular sua janela Hoje eu 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 vou chegar chegando e vou pular sua janela Vou pular sua janela Vou direto até você Vou beijar, vou abraçar, vou te amar pra valer Hoje eu vou pular sua janela 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 Pular sua janela Tô de olho em você, já sei onde você mora Me escute, por favor, o que eu vou dizer agora Hoje eu vou pular sua janela Hoje eu vou pular sua janela Hoje eu vou pular sua janela Hoje eu vou chegar chegando e vou pular sua janela Vou pular sua janela, vou direto até você Vou beijar, vou abraçar, vou te amar pra valer Hoje eu vou pular sua janela Hoje eu vou pular sua janela Hoje eu vou pular sua janela Hoje eu vou chegar chegando e vou pular sua janela Hoje eu 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 vou chegar chegando e vou pular sua janela Tudo bem Chico, que bom anteceder Mais uma vez prazer Me fala uma coisa, como nasceu essa música aí, pular sua janela Essa música aí é uma composição recente E a gente Buscando coisa nova Um piseiro E com certeza eu estou pulando realmente uma janela Por aí Jorge Ilan está com medo danado ali Ele botou até grado na janela dele Jorge Ilan é perigoso também Chico, que bom anteceder você aqui Muito obrigado Eu que agradeço E quero parabenizar o programa Muito bonito hoje o programa Motivado com essa gente E a continuação O nosso câmera filmando tudo Beleza, beleza Abraço a todos Que bom, que honra Querido, vai deixar o contato aí O contato do Chico Coelho é 9975271 Certo, rede social Chico Coelho CC CC Ok, obrigado Cheio no teu coração Bom final de semana Pode sair por aqui Obrigado Olha aí o nosso programa Não para, continua trazendo mais uma atração Nessa tarde gostosa Esse cara aqui Eu gosto de ver ele cantar Porque ele canta e dança muito Estou falando dele Louro dos patos e canta no nosso programa É com você maestro Esse aí meu amigo Ivanildo Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Eu sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Não, né rapaz O que eu gosto de você é o seguinte Que além de você cantar bem Que além de você cantar bem Eu vou cantar aqui vai dar show pra você Olha gente Garota, não seja louca não Trazendo mais atrações Mas se a mulher Com muito Com muito jeitinho Com muito jeitinho Tem sua mulher Tem sua mulher como tesouro Porque se ela for embora Você vai cair no choro Por isso tenha sua mulher E tome choro E tome choro E tome choro E tome choro Se a mulher for embora E tome choro 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 Se a mulher for embora E tome choro E tome choro E tome choro E tome choro Se a mulher for embora E tome choro A mulher é uma joia preciosa Tem que ser cuidada com muito carinho Com muito jeitinho pra não machucar Cuidar do sujeito pra não vacilar Por isso tenha sua mulher como tesouro Porque se ela for embora você vai cair no choro Por isso tenha sua mulher como tesouro Porque se ela for embora E tome choro, e tome choro E tome choro se a mulher for embora E tome choro, e tome choro E tome choro se a mulher for embora E tome choro, e tome choro E tome choro se a mulher for embora E tome choro, e tome choro E tome choro se a mulher for embora E tome choro Beleza Opa, mais um abraço, rapaz E tome choro Que bom, né, rapaz Beleza, está aqui no teu programa Rapaz, você não... Que remédio você tá tomando aí, jovelecendo, né, cara? Você não... Fica a mesma coisa, sempre esticadozinho. É como entrar a Iria. É como entrar a Iria lá na casa do Bandeira de Alencar com o Chico Coelho. Então eu vou pra lá também. Por isso que Chico Coelho vai pulando pro janela direto, né? Ah, cuidado, Chico Coelho agora tá pulando janela. Ô, Jorge, que bom ter você aqui de volta, meu irmão. Beleza. Cheirando teu coração, foi vontade. E essa música, Toma e Choro, é minha de Silvio Neves, hein? De Silvio Neves, aqui eu mando um forte abraço. É, nosso grande irmão. Ele não manda pra mim, não, mas aqui... Vou pedir pra ele lembrar de mandar. Cheirando pra se vir, brincadeira. Forte abraço, Marcelo da Hora, Agorette. Agorette, Feitosa, nosso Pedro Alves. Beleza, o Pedrinho Alves. A toda a produção do seu programa, viu? Marcelo Neto, Eduardo. Beleza. Também o Creito, né, que tá filmando tudo ali. Beleza, rapaz. É só um Creito, né? Grande compositor aqui, Nunes do Pará, que também está aqui presente. O Quequê também filmando tudo ali. Beleza, o Quequê é gente pôr demais. Viu, meu irmão? Forte abraço a todos que estão ligados no seu programa. Obrigado, cheiro no teu coração. Bom final de semana aí. Deus te abençoe, meu irmão. Valeu. Cheiro. Forte abraço. Olha aí o programa da gente. Não para, continue trazendo mais uma atração. Essa tarde gostando. Só um pedaço. Esse cara que canta e encanta. Os caras são apaixonados. E agora ele comprou um Corolla, né? Só fala nesse Corolla. Falando dele. Manilson Silva, canta no nosso programa. É com você, maestro. Eita, menino, vamos lá. Uuuh. Ropo, encadão. Basta. Eita, menino. Agora tem a fila pra entrar no meu Corolla. Chama. Tem uma gatinha corpinho de viola. Curtindo só de boa no Corolla do Corolla. Rodando na cidade, beijando e namorando. Brincando de amor e o tempo passando. A mina deu bobeira, colou na minha cola. Agora tem a fila pra entrar no meu Corolla. A mina deu bobeira, colou na minha cola. Agora tem a fila pra entrar no meu Corolla. Solta a nós, solta a nós. Na mídia tá estourando. Nós tá de Corolla a cross. Solta a eu, eu e ela. Caiu na rede, é peixe. Vacilou, eu pego ela. Aqui é Valdiço Silva. Se vacilar, eu tô empregando. Tem uma gatinha corpinho de viola. Curtindo só de boa no Corolla do Corolla do Corolla. Rodando na cidade, beijando e namorando. Brincando de amor e o tempo passando. A mina deu bobeira, colou na minha cola. Agora tem a fila pra entrar no meu Corolla. A mina deu bobeira, colou na minha cola. Agora tem a fila pra entrar no meu Corolla. Solta a nós, solta a nós. Na mídia tá estourando. Nós tá de Corolla a cross. Solta a eu, eu e ela. Caiu na rede, é peixe. Vacilou, eu pego ela. Opa! Opa! Renato Silva no nosso programa. Mais um aplauso. Rapaz, eu vou comprar esse Corolla seu. Que prazer, mais uma vez, nesse programa maravilhoso. Vou comprar esse Corolla seu. Você quer trocar ele no outro carro, não? A gente vende, a gente troca. Pra qualquer negócio. Qualquer negócio. Então tá bom, né? Você quer o Corolla ou o Corolla Cross? Eu quero o Cross. É melhor, né? O Corolla já tem a fila pra entrar, viu? Que honra ter você aqui, viu, Anilson? Eu que agradeço, rapaz, pelo carinho, toda a sua produção, né? O nosso querido Marcelo da Hora, da Hora Produções, que é o grande compositor desta linda música, né? Tá tocando. E de outros também, né? Já tá tocando agora na Angola. E de outros também, de outros escritores. Tem o nosso amigo Tony Nunes e Rogério da Hora. Legal, que bom. E agora tá tocando na Angola essa música. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, né? Que maravilhoso, né? Dá o teu contato aí pra show, fica à vontade. Telefone Fortaleza 85, operadora 997-44-0004. 974-4004. Ligou? Chamou, a gente vai com a banda para o Brasil todo. E vai mais no Corolla. A gente vai no Corolla, vai na Hilux. Legal, obrigado, meu irmãozinho. Eu que agradeço. Cheio de oração, bom pra você semana. Tchau. Olha, nosso programa não para, continua trazendo mais uma interação nesta tarde gostosa de sabadas. Aqui pela TV, Parangabueva, TV de sucesso diretamente do Fortaleza para o Brasil, o mundo. Trazendo essa moça, faz tempo que ela esteve aqui. E eu gosto de ouvi-la cantar. Canta no nosso programa, Ivonete Show é com você, maestro. Hoje me senti sozinha, com vontade de te ver, com saudade dos teus beijos. Sou a mulher no caminho, caminhando, vou seguindo, a esperança me invadindo. Tão perto do seu cantinho, a esperança me invadindo. Tão perto do seu cantinho. Eu estou aqui tão só, procurando o seu olhar. Olho tão longe, não vejo, onde vou te encontrar. Olho tão longe, não vejo, onde vou te encontrar. Olho tão longe, não vejo, onde vou te encontrar. Olho tão longe, não vejo, onde vou te encontrar. Olho tão longe, não vejo, onde vou te encontrar. Olho tão longe, não vejo, onde vou te encontrar. Olho tão longe, não vejo, onde vou te encontrar. Olho tão longe, agora sim. Olho tão longe, não vejo. Olho tão longe, não vejo, onde vou te encontrar. Olho tão longe. Olho tão longe, não vejo. A meninada não tá mais brincadeira, arrasta a pé a noite inteira sem querer parar Todo mundo se acostumando, todo mundo tá gostando de dançar A meninada não tá mais brincadeira, arrasta a pé a noite inteira sem querer parar Porro na veia, porro na veia, moçada pega a folga dentro do salão Porro na veia, porro na veia, agarrado bem juntinho acelera o coração Porro na veia, porro na veia, moçada pega a folga dentro do salão Porro na veia, porro na veia, agarrado bem juntinho acelera o coração Essa música é gravada pela banda Maria Bonita, é a voz do Elo Jac, lá de Porto Alegre Uma banda de forró no sul do país, gravou a música com a autoria do Tio Queque Aí eu gostei, ó, é o Nordeste representado no sul do país, olha aí que beleza Samponinho pandeiro pra mexer o corpo inteiro e o cabra se embalar Agarradinho no cangote bem cheiroso, dando um cheiro tão gostoso só pra ver no que que dá E a Sampona usa a bomba e o pandeiro pra mexer o corpo inteiro e o cabra se embalar Agarradinho no cangote bem cheiroso, dando um cheiro tão gostoso só pra ver no que que dá Porro na veia, porro na veia, moçada pega a folga dentro do salão Porro na veia, porro na veia, agarrado bem juntinho acelera o coração Porro na veia, porro na veia, moçada pega a folga dentro do salão Porro na veia, porro na veia, agarrado bem juntinho acelera o coração Banda Maria Bonita, de Porto Alegre, gravou essa música de autoria do Tio Quegê e de Vão Oliveira Que maravilha, hein? Fica toda animada recebendo o reboliço que o forró vai dar Agarradinho no cangote bem cheiroso, dando um cheiro tão gostoso só pra ver no que que dá E a meninada não tá mais de brincadeira, fica todo o reboliço que o forró vai dar Agarradinho no cangote bem cheiroso, dando um cheiro tão gostoso só pra ver no que que dá Porro na veia, porro na veia, moçada pega a folga dentro do salão Porro na veia, porro na veia, agarrado bem juntinho acelera o coração Porro na veia, porro na veia, agarrado bem juntinho acelera o coração Porro na veia, porro na veia, agarrado bem juntinho acelera o coração É no programa Mesa de Bar Porra na benha, porra na benha É dentro do salão Porra na benha, porra na benha Agarrar o bem, juntinho, acelero o coração Valeu Mesa de Bar É isso aí, valeu Opa! Mais aplausos, o Keké Abreu Rapaz, que pauleira é essa, meu irmãozinho? Você já pensou que é emoção Você ser um nordestino E uma banda de forró de gaúcho Lá no Rio Grande do Sul de Porto Alegre Gravam uma música de um cearense Aliás, uma composição minha com um potiguar Opa! É, olha aí, pega o Polito e vem É, mistura boa Divão Oliveira, da família Oliveira Opa, então é da minha família É, então Olha aí a conexão Mesa de Bar Ok, obrigado, meu irmão Deus te abençoe Nosso contato é o 989-19-02-01 Liga e não deixe pra depois Tchau, querido, um abraço Olha, o nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nessa tarde gostosa, esse sabadaço Esse cara que já é prata de casa Falando dele O romântico Gilson Rodrigues Canta no nosso programa É com você, maestro Fica apagado o meu pensamento Uma folha solta ao sabor do vento Vou seguindo por aí Três lá canções ou belos momentos Sinto a mão de amor desse sentimento Pega a gente e deixa assim Há muitas palavras que não dizem tudo Aperta no peito o sentimento oculto Quando há tanto pra falar Em poucas palavras ou em quase nada Vou seguindo nessa estrada Esperando te encontrar Eu só queria um tempo no qual eu pudesse te falar Algumas vezes palavras não podem explicar Que existe um sentimento bem maior que uma paixão Mas não é fácil vencer É preciso motivo e convencer Mil palavras é pouco, nem sempre vão dizer Só preciso de um gesto Pra ficar em suas mãos Há muitas palavras que não dizem tudo Aperta no peito o sentimento oculto Quando há tanto pra falar Em poucas palavras ou em quase nada Vou seguindo nessa estrada Esperando te encontrar Eu só queria um tempo no qual eu pudesse te falar Que algumas vezes palavras não podem explicar Que existe um sentimento bem maior que uma paixão Mas não é fácil vencer É preciso motivo e convencer Mil palavras é pouco, nem sempre vão dizer Só preciso de um gesto Pra ficar em suas mãos Eu só queria um tempo no qual eu pudesse te falar E algumas vezes palavras não podem explicar Que existe um sentimento bem maior que uma paixão Mas não é fácil vencer É preciso motivo e convencer Mil palavras é pouco, nem sempre vão dizer Só preciso de um gesto Pra ficar em suas mãos Opa! Mais um abraço, Gilson Rodrigues no programa Mesa de bar Oi Tá aberto aqui o telefone dele? Agora sim Agora sim, né? Beleza Tudo bem, meu querido? Graças a Deus Olha lá na câmera Dá uma... Isso Que música linda Essa canção é sua? É letra e música É letra e música Do arranjo do meu amigo Aldo Rayon Ah, que legal Ô Gilson, fica à vontade Dá o teu contato aí Bom, meu telefone é 98620-8786 8620-8786 Fácil, né? Lógico Fácil, fácil, fácil Aí tem meu Instagram, Gilson Rodrigues Com dois L Não esqueço, né? É o único que tem Também tem o meu canal no YouTube Também com dois L Gilson Rodrigues Não tem Só procurar Legal, obrigado, meu irmão Que eu antes recebi mais uma vez aqui Viu? Prazer todo meu Obrigado Bom final de semana Cheirando no coração E pode sair por aqui, por gentileza Olha, gente O nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Essa tarde maravilhosa Mas antes Eu quero dizer a você, meu amigo Comerciante, comerciária Que quer anunciar o seu produto Se eu começo Aqui pela TV Parangabue Vai ter feito sucesso Não perca tempo, não Olha aqui o nosso contato Tente contrato com a nossa produção Né? E com certeza você não vai se arrepender Tá certo? Tá dado o recadinho? E todos os sábados A partir das 17 horas Pela TV Parangabue É de sucesso Você assiste o programa Mês de Bar Você que não tem um aplicativo ainda Vai lá no Play Histórico E baixa lá TV Parangabue E agora tá vindo aí Mais um programa Que com certeza é sucesso Show de bola Após o programa Mês de Bar O show da Janine Aguá, né? Tá sendo lançado Aqui pela TV Parangabue Esse programa Que é sucesso Já é sucesso na verdade Ok? E também Fora isso aí A gente tem uma programação geral Pela TV Parangabue A TV de sucesso E às 18 horas Você assiste pelo canal do YouTube Programa Mês de Bar Olha gente Vamos trazer esse cara aqui É sucesso no Norte e Nordeste Ele que já é das antigas Cantam pra gente Dada Moreira Obrigado Brasil Saiu no programa com Dada Moreira Cantando o novo sucesso Pagmino Solte o som maestro Tá doendo Tá sofrendo Eu avisei Mas você não escutou Tá morrendo Tô nem vendo A sua vida Foi você que bagunçou Eu te amando E você tocando terror Me magoando Por aí na bagaceira Fazendo farra Assombrando do meu amor A saudidão dói Mas também Vai, vai, vai na bag menos Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou entra um anador Vai, vai na bag menos Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou entra um anador Vai, vai na bag menos Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou entra um anador Vai, vai, vai na bag menos Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou entra um anador Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nem vendo A sua vida foi você que baguiçou Eu te amando e você tocando o terror Me magoando por aí na bagaceira Fazendo farra, lombando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma maneira Vai, vai na pague mesmo pra curar a sua dor Toma um dofeco, entra um anador Vai, vai na pague mesmo pra curar a sua dor Toma um dofeco, entra um anador É, beza de barra Alô, maninho, aí pro seu filho aí bom Valeu Brasil, tchau gente, até o próximo sábado